Jornal da Tribuna Um acidente de trabalho foi registrado no início da tarde desta segunda-feira no Residencial Viverde aqui em Apucarana. Um homem de 29 anos que estava trabalhando nessa obra aí que aparece pra vocês, ele ficou ferido porque a parede caiu aí em cima dele. O SAMU foi chamado, o trabalhador foi encaminhado para o Hospital da Providência com suspeita de fratura na perna. Então esse acidente de trabalho aconteceu nesta tarde e por sorte, né, esse trabalhador sofreu apenas fratura na perna porque outros ferimentos bem mais graves poderiam ter acontecido. A reportagem completa está no site TN Online. A reportagem completa está no site TN Online.